Fala galera, tudo beleza? Aqui tá o Luiz, cadê o Luiz? Luiz? Cadê você Luiz? Cadê o Luiz? Ele tá vendo no seu. Ele acabou de ver no meu. Ele tá vindo aqui. Ô Luiz, só aparece pro vídeo. Felipe, eu estou atrás de você. Oi! Oi! Oi galera, aqui quem fala com vocês é o Luiz. Mas enquanto primeiro vídeo que eu vou falar, você se inscreve aqui junto com o Felipe. Não pergunte pra ele porque ele tá dando enrola, né? Ah, é verdade. Naquele comentário do Vincent. Sabe aquele vídeo lá do Sinatra 3? Sim. Neto! Então, o Dani Rosa é a minha conta agora. Mas por que você não gasta vídeos? É por causa que eu vou fazer um canal só bem depois. Mas é Luiz Game 2? Exatamente. Nossa, aqui dá pra fazer uma imagem do canal e tudo. Então eu vou falar fora lá. Vamos lá. Tá, vamos Neto! Mas primeiro, se inscreve no canal. Pra ficar ligado. Se inscreve no canal. Pra ficar ligado. Apareceu uma propaganda. Boa cara. Compre propaganda. Propaganda gratuita. E agora vai ter mais... E o Lucas Neto, por que? Eu não sei o que? Pra você, um... Pra viagem. Pra o que? A gente é só criança. Por favor. Deixa ver esse vídeo. Não sei. Acabei de ver nada. Esse... Esse é... Esse é dia. 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 Não sabe nem se não tá ali. Socorro. De nada. Era só clicar no sair desse... Gente! Tá bugando. Mandamos! Mandamos! Gente, fechou o jogo. Fechou o jogo. o jogo no... Maio! Fechou o jogo. Fechou o jogo. Fechou o jogo. Fechou o jogo. Eu não refugio, gente! Deixa eu entrar aqui no Niquê. Oi, gente! Eu nem quero. Vamos ver. Na sobrevivência, viu? Meu Deus! Se vocês assistem o meu canal... Meu Deus! Pronto! É... Gente... O meu canal, Brian Ribeiro Acesse o canal do Brian Brian, mas eu gravo mais vídeo novo Parabéns Porque eu perdi o meu telefone que tinha essa conta de Brian Ribeiro Vai dar muita view É pequeno madeira É pequeno madeira Eu vou dar um pulo Eu vou dar um pulo Eu tô com fome Tá com fome Spider-Man 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 Ui, ó Esse parcureiro Parcureiro Ele não é parcureiro Felipe Eu não vou fazer Parcure Como é que era o nome mesmo? Item parcureiro O Felipe É o ruim desse vídeo dele Eu sei que ele vai fazer Pode ir pro Minecraft Pro Minecraft pago Ele vai colocar cheio Daqui a pouco Se eu tivesse Minecraft pago Eu não sei Minecraft pago Tem que pagar Mas ele Gente, tem que pagar Só que daí O Felipe Ele é troll Não quis pagar Ele vai baixar pro Google Mas agora não tenho mais Tem sim Não tenho Eu não tenho Eu tinha acabado de ver o Minecraft Mas não era o Minecraft verdadeiro Era esse Meu Deus Na minha cara Olha gente Eu não sei Eu vou gravar esse jogo Cara, para de patrocinar o jogo Eu não sei Seguro que tem que Para de patrocinar o jogo Ele está lá e sabe Meu Deus Socorro Eu estou no limbo Eu estou no limbo Eu queria tirar um print Do limbo que eu estou E mandar para a galera Ai meu Deus Eu não consigo Eu estou morrendo de fome Eu não consigo Bonito Opa Eu não consigo O jogo Meu jogo O jogo O jogo O jogo Eu saí Isso assim Vamos lá Meu mundo Pronto Pronto Meu Deus do céu Está provado O que que eu faço Então vamos fazer uma casa A gente foi fechando Os Minecraft Luiz Cadê meu Vamos fazer uma casa Bichão Me mata Eu estou com fome Por favor Me mata Porque senão Eu não vou morrer de fome Deixa os meus itens Obrigado Obrigado A gente está aqui Vamos pegar os itens Não faz machado Eu estou com fome Eu estou com fome Que deve saber É Porque a gente pode Pegar o nosso Amadeira com a mão É porque a gente pode Pegar o Amadeira com a mão É porque a gente pode Pegar o Amadeira com a mão É o Minecraft Gente Me desculpa Filho É que meu irmão Filho Que deve vir Um pouquinho Eu estou ensinando Eu estou em cima Da maior árvore Eu acho que ele vai gravar O irmão dele Todo mundo fica Olhando ali Eu pensei que eu ia morrer de queda Eu pensei que eu ia morrer de queda Gente Todo mundo fica Olhando ali O chat Eles me tiraram Anúncio Oh meu Deus O anúncio vai roubar esse jogo Ah menino Ele vai Lipe Abre aqui Cara No Minecraft O de novo Um anúncio Só espera o anúncio acabar Merda Porque senão isso acontece Eu estou mundo imbun Essa aqui é a parte Nossa A mine correta Ah obrigado Chat Eu não estou vendo nada Você já vai ver Tá Fica olhando o chat O chat O chat Cai De um lugar alto Exatamente Eu tentei fazer Eu fiquei quatro Eu morri afogado Eu não consigo nadar É que eu estava no shift Socorro Tô bugando Cadê você? Consegui Eu estava bugado no shift Ele está embaixo Ele está embaixo De você Eu vou Eu já vi o seu nome O que você já achou 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 Já falei pra mim Esse bando é tu Aonde eu te faço Aqui Então galera Esse é o vídeo Então Vai dar muito Valeu E esse vídeo Gente E Não 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 Não